Salve, salve moçada do esporte ao tempo todo pedindo passagem para mais uma entrevista das quintas-feiras aqui na Casa da Terra Vermelha entre a 12 de outubro e a José Bonifácio e em período de Copa do Mundo fui desafiado pela produção, digamos assim, do canal e aqui na agência pela Rosana especialmente para trazer boas histórias sobre a Copa do Mundo. Tenho tentado conversar com jornalistas no Catar, todos esgotados de tanto trabalho, mas encontrei uma ótima história aqui no Brasil, não aqui no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo, de um cara que fez um golaço tipo aquele voleio do Richarlison ou bateu o pênalti com a habilidade do Neymar. Eu encontrei no G1, o site do Grupo Globo, uma notícia cuja manchete é a seguinte, professor cria álbum coletivo da Copa do Mundo para alunos de escola pública para democratizar a coleção. Eu não pensei duas vezes, fiz contato, todas as portas da escola municipal Ronaldo Sérgio Alves Lameira Ramos de Praia Grande, perto de Santos, todas as portas me foram abertas e com muita alegria estamos conectados com o professor Antônio Santos Gomes Filho, professor de Educação Física. É isso, meu amigo. Muito obrigado por nos atender para contar um pouco mais e compartilhar essa ideia que teve. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bem, eu fico muito feliz, honrado, com o convite, saber que é uma ideia, um trabalho tão implementado, que chegou tão longe, porque eu dei a entrevista para um G1 regional, só que o Grupo Globo, eles perceberam o impacto da notícia, eles colocaram em nível nacional a notícia, e acabou chegando até vocês, eu fico muito feliz em saber que tantas pessoas tiveram acesso a uma proposta de democratizar algo que, para alguns, é normal ter uma coleção de figurinha de algo, só que para outros, acaba sendo apenas um sonho, uma vontade. Percebia isso entre os seus alunos, que faixa etária eles têm, Antônio? Eles são, aqui, nós atendemos do terceiro ao nono ano, então vai ter aluno de 8 a 14, 15 anos, e quando eu, a minha filha já colecionava, então sabia o valor que era proporcionar essa coleção de figurinha, tinha feito até uma pesquisa ali para minha esposa, minha esposa é professora de matemática, então ela viu, meu Deus, mas eu saí muito caro, pensando em não ter nenhuma repetida, se eu não me engano, sai R$ 570, R$ 670 a coleção, e nós estamos num lugar, na escola periférica, eu moro a três quadras aqui, então essa é a minha comunidade, eu moro nos arredor, nos arredores da escola. Então, eu percebia que alguns alunos tinham, traziam a figurinha e outros apenas observavam. E no dia que um dos alunos veio me mostrar aquela figurinha que está na reportagem, que é o Vinícius Júnior, que ele desenhou e falou, professor, olha só a minha figurinha da copa, eu não pensei meia vez em possibilitar, ele me deu aquela figurinha, mas aquilo para mim tinha um valor tão grande que eu não tive coragem de ficar naquilo para mim. Ele me deu, professor, eu pego para você, eu falei, eu só vou tirar uma foto, porque para mim aquilo ali não tinha valor e eu não podia receber aquilo. Eu achava que eu era digno de receber algo de um valor imensurável, que era aquela figurinha, que ali estava o amor dele pela seleção, pelo futebol, pelo Vinícius Júnior, que é o jogador da seleção. Então, eu simplesmente tirei a foto, devolvi para ele e vim até a diretora. Antes de devolver, eu trouxe para a diretora, olha só o que o aluno me deu. Eu gostaria muito que essa coleção do áudio pudesse ser feita de uma forma coletiva. Porque a partir do momento que eu colei na parede, os mil alunos da escola, eles são donos daqui. São deles, né? E a gente, quando a gente pensa em fazer algo que foge um pouquinho da normalidade dentro de uma escola, sempre tem os otimistas que falam, e os especialistas que falam, elas vão arrumar a figurinha, mas vão rasgar. E para minha surpresa, o áudio está lá mais juneiros, tem mais da metade da coleção e continuam trazendo figurinhas e continuam colando. E agora, eles ainda vêm com os jogadores que estão lá na copa, os destaques, no álbum, ali na parede, que conseguem até identificar. E o que aconteceu? Assim que eu mostrei para a diretora, ela falou, não, eu tô indo. Faça assim. Aí, fui atrás dos dois álbuns, porque eu tive que comprar dois, porque tem a parte de trás. Eu tava comprando, comprei dois, aí no domingo, peguei a minha esposa, abri, porque cada seleção é composta por duas páginas, páginas, né? Juntei com a minha esposa, coloquei o papel atrás, pinta do platás, isso a gente levou umas três horas, em pleno domingão, e no dia seguinte, eu tava colocando aquilo na parede. E pra minha surpresa, foi de uma dimensão muito maior do que eu pensava. Eu pensei que assim, ah, vai colar algumas figurinhas ali, e acabou. Continuou, sabe? E até hoje, a gente tá passando de 300 figurinhas no álbum, e a gente podia falar, um tacto me virou, um ponto de encontro, mesmo tirando aquela ordem, sabe? Porque geralmente, os alunos na hora do recreio, eles estão tudo bonitinho, seletado, né? A pinta é grande, o recreio é dirigido, os professores, então eles tentam encontrar o lanche, e depois eles sobem dos professores. Então, era um momento, o momento acabou, o recreio acabou sendo um momento que eles estavam ali, colando as figurinhas, conversando sobre os jogadores, e o álbum falar. Puxa vida, você já disse, né? Não tinha ideia da dimensão que ia ganhar essa ideia, mas ao mesmo tempo, agora, imagino que passem mil coisas na tua cabeça, depois disso, né? Eu li aqui na manchete, democratizar a coleção. Você já falou, uma população de periferia, boa parte desses alunos não poderia colecionar o seu álbum, e ele, e essa gurizada, ou a molecada, como vocês dizem aí, tá curtindo como se fosse deles, né? Exatamente. Durou o acesso ao álbum, né? A demografia foi muito importante, e eu acho que não posso deixar de levar a recruturação, eu nasci na maior favela de palafitas da América Latina, que é a Vila Telmo de Santos. Essa favela, ela foi criada na década, na década de 60, 70, a maior favela de palafitas da América Latina. Então, eu vivi 22 anos da minha infância todinha, de uma maneira que é próxima do que alguns alunos que têm uma baixa renda vivem. Então, eu passei por algumas coisas na vida, na minha infância, por algumas limitações, e quando você é criança, você não entende a dimensão daquilo. Depois que você cresce, você passa a perceber algumas coisas que ficaram lá pra trás, né? Então, essa possibilidade de fazer com que o outro hoje, né? A coleção hoje fosse vivida, foi muito importante pra eles, porque daqui a quatro anos, muitos, os que estão com 14, vão estar com 18, os que estão... Então, talvez, tem coisas que não voltam. E a Copa do Mundo nunca tá, pessoal, agora. E as memórias que essa copa ficarão guardadas, né? Pra eles, eu acredito que eles vão levar pra vida. Inclusive, teve pais, que eu até mencionei na reportagem também, pais que chegaram e falaram assim, nossa, eu comentei o meu trabalho sobre esta proposta aqui. Porque, assim, pra gente é muito simples, também é muito simples. Colocar as páginas do álbum todo. As 32 seleções, mais algumas particularidades que chegaram no álbum. Mas o que está por trás disso tudo, que faz com que eu fique feliz e tenha certeza que valeu a pena. Sim, tá valendo, certamente. Antônio, só pra não deixar passar, você, lá na periferia onde morou, na favela, como disse, em Santos, fez álbum de figurinhas? Nunca, eu nunca, até porque eu não sei nem te dizer se... Eu lembro a primeira Copa do Mundo que eu me entendo como pessoa, que eu vivi, foi em 94. Eu tava na casa da minha irmã, lá no Jockey Club em São Vicente, e eu vivi todo aquele aparelho. Aí, 94, 98, a partir daí. E eu nunca, nem soube, eu quis saber o que era figurinha a partir de 2010. Então, se existia antes, tinha uma prática que eu nunca, nem soube. Onde eu estudei anteriormente, não. Nunca tinha visto. A partir de 2010, que eu já era professor, já trabalhava na área. Então, eu comecei a do pessoal colecionando. 2010, 2014, 2018. Onde eu morava, depois, se você até quiser pesquisar, é Vila Thelma. É uma... É a maior favela de balafitas da América Latina. Então, hoje, a condição lá é bem melhor do que em 1985, quando eu nasci. Sim. Então, para você ter uma ideia, eu tenho aqui uma fratura aqui por aí, que com quatro meses eu caí no banho, onde eu morava lá. E minhas irmãs, como naquela época, elas já viviam, nadando, né? Porque antigamente o banho não era sujo como era hoje, não havia tanta poluição, e elas queriam pegar. Mas, assim, então, eu, de alguma forma, eu procuro, nas minhas práticas, fazer com que os alunos tenham acesso a todas as práticas, né? Da cultura corporal de movimento, não só o futebol, mas todas as outras. Onde eu sou mestrando pelo Programa de Educação Física em Rede Nacional, que é o PROEP, no polo da Universidade Estadual de Marindá. Estou para defender agora. Então, é toda uma história de superação que tem aqui na minha vida. Eu sei o quanto que a educação é importante, foi importante na minha vida, e é importante para esses meus alunos. Então, eu acredito muito o quanto que a educação física e a escola podem trabalhar para a ensinação, para que eles vejam um mundo cheio de possibilidades. Sim. Se formou aonde? Aí, em Santos? Eu me formei aqui na Universidade Municipal de Santos, a faculdade do Pelé. O Pelé se formou em 70 nessa faculdade. Ele tem o chapéu nessa faculdade até da Copa de 70 que ele trouxe, porque quando ele se formou ele já era uma celebridade, né? O chapéu mexicano aqui é? O chapéu mexicano. Então, é a faculdade do Pelé. Olha só que privilégio. Ela é considerada uma das primeiras faculdades de educação física, até no estado de São Paulo, particular. É uma faculdade muito boa. Aí, depois eu me formei pedagogia também nessa faculdade. Educação inclusiva, porque, de novo, eu trabalho numa escola de educação especial, com adultos especiais. Eu tenho alunos de 19 a 59 anos nessa escola de educação especial. E, hoje, eu sou aluno do programa de educação profissional, que é da Unesc, né? E com muito orgulho de fazer parte desta formação, porque fez com que eu pensasse muito além da educação física, das linhas ali da quadra, sabe? Quem sabe muito além. Eu acredito que esse olhar aí até para esse projeto vai muito ao encontro das reflexões que eu tive também nesse programa de mestrado, que é uma formação de excelência. Dissertação tem que título, hein, Antônio? Na minha dissertação, eu estou estudando a autonomia do aluno. Então, eu fiz aqui nessa escola também uma intervenção no Esporte Educational Model, que é uma metodologia americana, que tem como objetivo formar o aluno entusiasta, literato e competente por meio de práticas esportivas. E a minha pesquisa está toda em cima da autonomia do aluno, para saber se esses alunos, eles, por meio de personagens, técnicas de grupo focal, se eles aumentaram essa autonomia diante de uma metodologia que coloca o aluno como centro do processo de ensino, né? Porque, geralmente, o professor está no centro, o professor que direciona. E essa metodologia, ela coloca o aluno no centro do professor aluno. E agora, eu estou na parte de análise dos dados, né? Escrevi um primeiro artigo, uma letra da minha orientadora, estou estudando o segundo, terminando, na verdade, o segundo artigo, para fechar a disputação e defender. E foi orientado pela professora doutora Luciane Cristina Aéreo. Fiquei ouvindo a tua história de vida, mas essa agora profissional, né? De qualificação, de aprendizado, e chego à conclusão que estou diante de um cara muito sensível, que naturalmente percebeu a necessidade de intervir nessa comunidade e permitir que essa gurizada, ou repetindo de novo a molecada, como vocês dizem aí, pudesse curtir um álbum de figurinhas. E lembro agora de 94, com o meu filho, que em 94 tinha 5 anos, e a gente também com uma certa dificuldade para completar o álbum da Copa, comecei a recortar do jornal Zero Hora, aqui do Rio Grande do Sul, as fotos de algumas seleções, de alguns jogadores, e a gente colava a fotinha que tirava do jornal, e tu sabe, está guardado esse álbum, e tem um valor muito especial, assim como certamente vai ter para essa gurizada que está curtindo. Quantas faltam ainda para vocês aí, Antônio? Eu acho que deve estar faltando umas 300 e pouco. A última contagem que eu fiz, estava chegando nos 300, são 670 figurinhas, e eu tirei aquelas legendas, sabe? Umas que eram da Coca-Cola também, porque o acesso seria mais difícil, até porque, como eu sou de educação física, eu pensei até no refrigerante, a questão até de não querer comentar, porque tudo a gente tem que pensar. Quando a gente está trazendo uma proposta para dentro da escola, o objetivo educativo, a gente tem que pensar em todos os pormenores também, porque aí tem um pai que está vindo ali, está vendo, então eu acredito que ele está faltando umas 300 e pouco. Só que hoje mesmo eu trouxe um monte de retira da minha filha. Aí o que eu faço? Eu pego um aluno ali que eu sei que não tem aula, e eu falo assim, tem uma cirurgia aqui, vai lá, e eles ficam todos felizes. Mas uma coisa que eu quero... Não, não, tranquilo, completo. Eu quero ressaltar que, às vezes, a gente tem uma ideia que tira um pouquinho da normalidade, mas aqui eu tenho o prazer de estar numa escola em que as nossas ideias, elas são... Elas são... Como eu posso falar? Elas são aprovadas, né? E elas têm uma liberdade muito boa. Então, quando eu falei para a diretora, ela nem... Eu sou bem, mas... Ela, na hora que ela se fala, fazer sim. O que você precisar, vamos completar esse alvo. Isso é muito bom. E aqui, a rede de Praia Grande, ela é uma rede que... Muito boa, porque... A gente pode realizar um trabalho no campo de educação física diferente. A gente tem muito material. A gente tem uma quadra impecável. Uma quadra lisinha, uma quadra coberta. Material aqui, a gente tem a de lidar. Tudo que a gente precisa, a gente consegue por meio da Secretaria de Educação. Então, é muito louvável saber que a gente consegue... Tanto que a minha... A própria intervenção de mestrado. Quando eu falo para alguns amigos, até do meu grupo ali, eles falam... Nossa, eu não conseguiria afetar a minha realidade. Eu consigo. Eu tenho material, eu tenho... a colaboração da escola. Então, eu quero ressaltar isso aí. Porque, às vezes, a gente tem até ideias. Mas, por receio... As pessoas falam assim... Ah, mas vai fazer bubuca. Vai fazer... Mas vai ficar... Ah, mas eles não vão brigar por causa de figurinha. Então, as pessoas acabam colocando... É imbecil. E aqui, graças a Deus, é um pessoal com a cabeça bem aberta. E a minha... Até falando em nome da minha diretora, Carla Cabelli, que foi aqui... Deu... Chancelou, né? Vai que faz. Então, eu agradeço muito. Porque isso faz toda a diferença. E a gente fica feliz. Porque eu fiquei feliz. Eu falei para ela. Toda vez que eu olhava lá e contava, eu falava assim... Você não sabe o quanto eu estou feliz de ver eles unidos. Sabe? Porque isso faz diferença com a nossa motivação. A gente vem trabalhar mais feliz. A gente vem trabalhar com ideias para o ano que vem, porque a gente já está acabando, né? Sim. Com ideias com mais possibilidade. Já agradeço muito, mais uma vez, por estar aqui falando. Sabe que eu sou... A minha família é de professores de educação física. A esposa é. O filho é. Também nesse teu caminho de seguir estudando, mestrado, doutorado, na Federal, em Porto Alegre. Mas a esposa outro dia veio para casa depois de levar algumas figurinhas que os sobrinhos também tinham como duplas. E ela viu a disputa na escola e o interesse. E na escola onde ela leciona também nem todos podem comprar. É caro, né? O pacotinho. E aí ela deu algumas figurinhas para o menino e ele disse para mim essas quatro aqui são minhas. e ela disse sim. Daí ele falou então bota a mão no meu coração para ver como ele está batendo. É isso. É isso que você está percebendo aí na escola. E não tem ninguém arrancando figura e querendo bagunçar com algo. Então é exemplar em todos os sentidos. Não é, Antônio? Mas é legal. É assim. Aqueles que têm. Que são os que vão e estão colaborando. Então se percebem a necessidade de fazer, de ter em conjunto porque é coletivo. Eu tive o futebol. Sim. Meu time de futebol é meu mas eu divido ele com outras pessoas. E aquele algo é coletivo. É de todo. Então o legal é ver aqueles que mais têm figurinha estão se trazendo e estão rolando e estão fazendo com que todos possam se sentir donos daquilo e estar referidos juntos. Certo. Está onde esse algo num corredor? Ele fica numa altura em que os pequenos também conseguem colar? Fala um pouco sobre... Teve, é. preocupação aqui na a mesma estrutura de construção. Sim. Ele está na altura daquele azul ali. Certo. Então ele está do lado do corredor, do lado da cantina, que eu me preocupei em colocar num lugar movimentado também e que fosse de acesso para todos e que não atrapalhassem. Então ele está do lado da cantina. Depois, se você quiser, ativar uma foto de como ele está agora... A gente posta aqui durante essa entrevista. Ele está do lado da cantina lá e todos os alunos a qualquer momento eles podem tirar a falar. E se eles não conseguirem também, eles vão pedir, eles vão reclamar, eles vão pedir ajuda. Isso é muito legal. Eu já aproveitei e coloquei o rodo da copa, coloquei o mascote para já... E fora que a escola inteira, né? Eles inventaram com bandeirinha, com a bandeira do Brasil. Então o alvo foi mais um adereço do enfeite da copa do mundo. E agora está todo mundo na pele, né? Sim. Isso está bem legal. Sabe que isso me chama atenção quando eu, aqui como repórter, transmito os desfiles de 7 de setembro e os escolares desfilam. E aí você vê o que é produzido dentro das escolas e que não chega para a gente. Como é esse teu caso. Se o G1 não faz, a gente não ia estar conversando. Até vou dizer aqui, se tiver algum exemplo de alguma coisa de Copa do Mundo aqui na região, aqui na cidade, me avisem que eu quero entrevistar também. Mas eu tive que ir até Praia Grande para a gente conversar. Tem muito projeto, tem muita coisa legal sendo produzida. Por isso que eu deposito uma baita de uma confiança e esperança nessa agorizada que vai mandar no planeta logo em seguida, não é, Antônio? E eu acho que até nas práticas, eu tenho com a experiência do mestrado com as refletições, eu tenho mudado um pouco o foco da aula, para que eles possam atuar mais ativamente nas aulas, para que eles possam resolver os conflitos sozinhos. Às vezes, os alunos, eles vêm pedir ajuda para resolver situações que eles mesmo, um aluno de um quarto ano de diálogo, ele pode resolver. Por exemplo, aqui na escola, ele tem o perbolinho. Sim. Um aluno chegou para mim e falou assim, professor, tem só quatro meninas e doze meninos. E a fila das meninas está pequena. E a das meninas está bem grande. O que acontece? Os meninos demoram para jogar e elas jogam toda hora. Quer dizer, tem que ser justo. Então, o que eu passei para eles? Então, eu só peguei nele e falei assim, então, vai lá conversar. Você vai resolver. Você vai lá mostrar para elas o problema e vai propor a solução. Se você não conseguir, você volta aqui. Ele não voltou. E ele não voltou, então resolveu. Sabe, eu tenho trabalhado com as meninas, agora eu fiz uma sequência didática com o esporte de invasão, aí mostrei para elas um vídeo, depois vou, não sei se você já conhece, chamado Invisible Players. Não. Eu não vou nem te falar para não estragar a graça, mas eu mostrei para as meninas, olha, eu voltei para a turma e principalmente para as meninas. Eu falei assim, opa, peraí, olha só a mensagem que esse vídeo está passando. como que é? Por que que às vezes numa prática a menina vai ficar ah, de fora, eu não consigo, ai, porque, não, aula é para todos. A aula, uma coisa que eu faço aqui, não existe, e sai, ganhou, ganhou, fica, perdeu, sai, não. E eu também, eu proponho essa discussão para eles. Olha, é o seguinte, quem perdeu é quem vai ter que jogar, porque quem perdeu é quem tem mais dificuldade. Se a gente está pensando num conteúdo que eu estou passando para vocês, e quando você faz uma conta de dividir lá na matemática e acertou, você repete? Por que que aqui, quando você ganha, você tem que jogar de novo? Então, na aula, eu nunca tinha pensado nisso, Antônio. Então, na aula, o tempo de jogo tem que ser igual para todos. Se eu tivesse que privilegiar alguém, teria que ser muito mais dificuldade. Porque ele necessita mais que você treinar o passe, o chute a gol, porque você foi bom. Sim. Aí, eles começam a pensar de uma forma diferente. então é assim, se eu não estou, se eu não estiver aqui para fazer porque eles, para não para não permitir que eles tenham essas reflexões durante a aula, o meu trabalho acaba sendo vago. Porque brincar com brincar, eles brincam na rua. Eles brincam de futebol na rua o tempo inteiro. Eles correm, eles brincam de amarelinha. Eles brincam. Só que a maneira como eu vou passar esse conteúdo aqui tem que ser diferenciada. tem que propor essas reflexões. Então, quando você fala essa agulizada que vai ter o futuro, eu fico feliz em saber que de alguma forma eu tenho contribuído. Isso aí. Contribuído. Só que assim, não é fácil. O tempo inteiro a gente está criando situações para que eles reflitam, para que... Porque assim, a gente também não trabalha com crianças que são robôs, que aceitam tudo que a gente quer. Eles são crianças que têm as histórias de vida deles. Eles são crianças que, às vezes, eles não aprenderam tal conteúdo da cultura cultural de movimento. Às vezes, porque eles não tiveram oportunidade, ou porque eles tiveram a oportunidade, mas de uma forma equivocada, diante de uma questão de confecção, e cadê a nós, professores, trazer essas reflexões para que eles... Para que tentem. Eu não falo que eu estou falando para o aluno e amanhã, eu mostrei o vídeo de vídeo de play, eles entenderam a mensagem e amanhã eles já vão. Não, porque tem toda uma questão social, tem toda uma questão que envolve aquilo que eu tenho. mas eu, como professora, tenho a obrigação de fazer com que esses alunos reflitam sobre esses conteúdos que são terminados pela educação. Sim. Queria falar contigo e ouvir uma reflexão sobre a Copa do Mundo e só fazer uma contextualização. No último fim de semana aqui em Juiz, que é a cidade onde a gente está, sediou uma competição de sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 de futsal. eu fui assistir alguns jogos. Gurizadinha muito habilidosa, cumprindo, por vezes, até obedecendo taticamente modelos, uma coisa surpreendente, eu não imaginava isso e não estou surpreso positivamente também, porque queria que eles driblassem mais, mas eles, né, obedientes, mas percebi também a repetição por parte deles, desde uma vibração, quando o goleiro defende uma bola, tudo, a comemoração de tirar a camisa, tudo que eles veem numa Copa do Mundo, o atleta, o jogador profissional, agora na Copa, teria um compromisso, também um olhar para essa criançada toda que está ligada em Copa do Mundo, ou eu estou exigindo demais, eles já têm um peso suficiente nas costas que é ganhar a Copa, hein, Antônio? Ah, eu acho que toda figura pública, né, que está ali diante de milhões de crianças se espelhando negros, eu acho que tem um compromisso, até porque muitos deles, eles vieram de situações, de periferias, e sabem qual que é a realidade dessas crianças. Aqui nós temos muitos alunos que são atendidos no Instituto no Imagino, no Instituto que atende milhares de crianças oferecendo natação, espanhol, inglês, futebol, vôlei, atendimento para os pais, tem uma parceria com essas equipes de navio, inclusive eles formam adolescentes que levam para trabalhar nos cruzeiros, então, eu acho fantástico o trabalho que o Instituto no Imagino faz, inclusive ele vem direto, tudo quanto é celebridade, você pode pensar veio aqui já. É em horário inverso ao da escola? É em horário inverso da escola. Sim. Vários alunos, então, às vezes quando a gente vai trabalhar até o conteúdo, eles falam, nossa, por exemplo, só para você ter uma ideia, hoje, trabalhar dança com os meninos tem sido diferente, sabe por quê? Porque eles sabem de um ciclo, então, o Instituto já desmistificou um pouco aquela história de ninguém não dança. Certo. Porque, se o Instituto nem bate, eu faço dança, por que na escola eu posso dançar para mim na aula de educação? Então, eu acho fantástico ter esse Instituto, eu acredito que poderiam ter muito mais no Brasil, porque faz uma grande diferença na vida desses crianças, então, eu estou falando de um. Se você puder pesquisar aí, é assim, a gente está, se eu seguir reto aqui na rua principal onde a escola está, umas cinco quadras, umas seis quadras numa avenida é o Instituto do Neymar de Rio. Então, tudo quanto é artista, o Neymar vem aí direto. Sim. A festa de final de ano é gigante, tem a foto dele gigante, tinha o símbolo da Nike recentemente, tinha o símbolo do Barcelona, quando ele estava no Barcelona, tem piscina, tem campo, ele faz um campeonato de um futebol que é diferenciado, que é quatro, quatro, uma coisa assim, que é tipo mundial e talvez pessoas de outros lugares para jogar. Então, é, se eu não me engano, eu disse, eu não estava presidindo, estava aqui. O Amirto Mourão, sabe, que já esteve aqui. Certo, olha aí. Então, é assim, eu acredito que os atletas têm que olhar para essas crianças e saber que eles são referências sim. Muito bom. Quero te agradecer e ao mesmo tempo te desejar baita sucesso na... Foi muito gostoso, viu, conversar. Cara, também adorei, adorei a conversa contigo, tuas ideias, poxa vida, poder compartilhar isso num canal que começou em fevereiro, março desse ano e que tem esse objetivo, contar histórias bacanas aqui do esporte do passado de Juiz. Já vieram aqui professores, nós temos uma universidade aqui, universidade pública não estatal, universidade comunitária chamada Unijuí, com produções na tua área da educação física. A Unijuí é um polo do projeto desse que eu faço. Olha aí. Tem grandes estudadores da Unijuí que... Muito provavelmente. É um polo. e a gente mandar pra colar aí no álbum coletivo. Eu vou estar muito feliz. Me saiba que não tenho nem palavras pelo convite também. Foi maravilhoso e saber que chegou tão longe. Chegou. Chegou tão longe. Chegou tão longe e foi apenas uma... um pequeno, uma pequena parte de tudo que eu e todos os professores de educação física estão na batalha durante o Brasil com os pequenos aí, do Brasil de ponta a ponta. Muito bom. Cumprimentos. Antônio... Eu tenho um canal, viu? Você? Tenho um canal. Diga. Professor Antônio Gomes. Pô... Professor Antônio Gomes. Criei na pandemia. O que que é que tem lá de conteúdo? Não, acabou de fazer. É conteúdo pedagógico. O que que aconteceu? Pô... A pandemia, você... Eu me peguei. E agora? Como eu vou simplesmente tirar o vínculo dos meus alunos? Sim. Aí criei o canal. Professor Antônio Gomes. Tem mais de 1.000 e 100 inscritos no canal. Deu uma repercussão, assim, muito grande durante a pandemia também. Porque acabou ajudando professores do Brasil inteiro com conteúdo que eu fazia incluído até para os alunos da educação especial, porque aqui os alunos a gente ainda tinha uma postícula. Agora, como você criar conteúdo para alunos da educação especial, adultos, que não estão alfabetizados, que não são acadêmicos? Então, foi por meio desse desafio que eu criei o canal para sugerir possibilidade de interação com esses alunos durante a pandemia. O professor Antônio Gomes é o canal de Cinevalato. Muito bem. Só falta... Certo. Claro que sim. Só que eu não tenho mil ainda. Vou chegar lá uma hora dessas. Só falta me dizer que você é bom de bola ainda, Antônio. Joga o vôlei, acredita? Vôlei, é? Joga o vôlei aqui na praia. Pô, muito bom. Que deve ser um lugar lindíssimo aí. Vocês estão muito perto de Santos, não é? Daqui para Santos a gente está... Eu saí daqui agora de casa, chego em três minutinhos em São Vicente e em Santos mais uns 15. Eu acho que eu chego ali na divisa com o São Vicente. E a praia de vocês é praia grande. Tem 22 quilômetros de extensão. Muito bom. Muito obrigado. Adorei falar contigo. O canal cumpriu o seu papel te ouvindo. A gente segue em contato. Muito obrigado. Um bom final de ano e... E pra vocês também. Completar logo esse mestrado pra voar pro doutorado em seguida, né? Que esse é o caminho. A autonomia dessa gurizada na tua pesquisa. Valeu, Antônio. Pra você. Segundo 28. Amém. Pra você também. Antônio do Santos Gomes Filho conosco aqui no canal o tempo todo nessa entrevista à distância praia grande litoral de São Paulo e essa experiência que ele teve e todas as outras que ele trouxe aqui nessa entrevista. Você pode compartilhar nossos conteúdos pode acionar o sino e aí receber toda semana o material novo pode curtir pode se manifestar assim como outro dia o professor Nelson Toniaf se manifestou sugerindo entrevistas tô doido pra ouvir o Old e Evandro Brito aqui no canal eles não vão nos escapar até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto